Olá amigos do Clube Mundo Verde, tudo bem com vocês? Pessoal, agora são mais ou menos 5h20 da manhã, o dia está amanhecendo, estou aqui saindo do trabalho agora, mas me deparei com essa árvore aqui bem bonita, que eu não conheço a sua origem. Dizem pessoal que é uma árvore de origem oriental, mas se alguém conhecer aí pode até deixar o seu comentário aí abaixo do vídeo, dizendo aí aquilo que vocês acham que é. As pessoas, como vocês estão vendo, tem essas cordinhas aqui amarradas com os papéis na ponta, isso aqui as pessoas colocam aqui uma homenagem a alguém, um desejo, alguma coisa. Eu pessoal não coloquei aqui nenhum desejo escrito, está certo? Nenhuma declaração de amor à minha família, mas deixo aqui relatado o amor que tenho a Deus, o amor que tenho a minha família e o meu desejo é que esse mesmo Deus abençoe a cada um de vocês, está certo? Que possa cumprir aí o desejo do coração de cada um de vós, está bom? Um abraço aí galera, um ótimo início de semana aí para cada um de nós. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.